Eu fiquei sabendo que tinha um bandido por aqui Beleza, agora minha voz tá melhor Fiquei sabendo que tinha um bandido roubando essa loja Então eu vou entrar ali dentro e eu espero ver esse bandido Pra eu finalmente poder derrotá-lo de uma vez por todas Porque eu sou o Homem-Aranha do Miles Morales Galera, hoje o Miles Morales tá aqui com a gente Eu fiquei sabendo que a aventura de hoje vai ser um pouco triste Porque o bebê Homem-Aranha vai ver a sua mãe beijando outro super-herói Que não é o seu pai E ele vai ficar muito chateado né galera Porque é filho que quer ver os pais juntos Enfim, então vai deixando seu joinha, se inscreve no canal Brick Games Porque tem 3 vídeos super legais e divertidos todos os dias E agora, bora ver essa brincadeira aí Ah, beleza Tá, já vou pegar aqui meu lançador de teias em formato de pistola E eu vou entrar aqui Ei bandido, mão pro alto! Mão pro alto bandido! Cê é doido, doido guys! Tô trabalhando aqui e não sou bandido coisa nenhuma! Scorpion Gamer? O que você tá fazendo nessa loja Scorpion? Cê é doido, doido! Tô gravando um vídeo aqui que eu sou atendente de uma loja guys! E agora você tá participando dela porque as lojas são assaltadas! Peraí, 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 peraí! Mano Gamer! Mano Gamer! Peraí, deixa eu chamar ela aqui... Ih, ela não tá aqui guys! Que isso galera! Parece que deu ruim! O Scorpion ao invés de estar no Pantanal, tá nessa loja! Tá Scorpion, olha só cara! Oi guys! Eu não posso deixar que você poste esse vídeo no seu canal porque eu sou o Homem-Aranha! Você já viu o JJ Jameson? O que que ele faz comigo na imprensa? Se eu aparecer roubando uma loja ele vai, eu vou ficar encrencado! Guys, pega esse cartãozinho aqui ó, do Starbucks! Ah, valeu! Não vou copiar seus vídeos então Scorpion! Tamo junto! Agora, vamos indo pessoal! Não era nenhum assalto, era só o Scorpion ali brincando! Legal! Agora vamos fazer o seguinte, vamos em busca da nossa nova aventura! Quero dizer, agora eu acho que eu vou tirar umas férias, enquanto isso vocês acompanham aí o Bebê-Aranha! Ai, ai, ai! Não acredito que o Homem-Aranha dos mais morais termina comigo! Ai, na rua o Homem-Aranha, eu não sei quem é, ele veste várias roupas e eu acho que eu beijo vários homens diferentes! Mas isso já chega! Eu não quero mais saber, droga nenhuma, merda nenhuma dessa desgrita, que eu quero estar solteira! Eu vou sair fazer o que? Vou encontrar um bofe, quem sabe um cara mais perigoso, tipo o Fanon! Vou beijar o Veno Escondido do Homem-Aranha e o Mundo Escondido do meu filho, o Bebê-Aranha, porque ele é um boca aberta, parece um boca de gamela! Fala tudo! Você aperta ele e ele faz... Ah, quer saber? Vou cagar para nossa criança e cagar para o Homem-Aranha e vou beijar quem eu quiser, sou livre, independente, leve e solta! Tchau! Aqui para vocês! Ah! Não vou beijar porque você é feio, tio! Toma! É, galera, parece que o caldo realmente engrossou com a pulga atrás da orelha para o Bebê-Aranha! Ai, ai, que dia maravilhoso Ainda bem que eu fugi da Clash Porque ninguém aguenta num dia de sol desse Ter que ficar afundado em sala de aula Estudando sobre História de Pedro Alvarez Cabral Ai, ai Odeio esse cara Por que ele foi descobrir essa bosta nesse lugar Ai, ai Quer saber? Eu vou fazer o seguinte Eu vou roubar aqui um carro Porque eu prefiro carros do que Cavalos Sai daí, vagabundo Ainda bem que eu vou ser o Homem-Aranha Porque aí eu posso investigar a minha mamãe Eu vou seguir ela durante um tempo E depois eu vou ver o que ela vai fazer Eu espero que ele tenha captado Ai, ai, deixa eu ver aqui Ai, meu Deus Ai, estou roubando um carro bem atrás de todo mundo Oxi, cadê a mamãe? Olha, a mamãe está ali Ai, meu Deus do céu, como ele é burro Ai, o Homem-Aranha é muito burro Ai, meu Deus Ai, bate no carro, meu Deus Ai, meu Deus do céu, a mamãe, a mamãe Vou seguir a mamãe Ai Vou seguir a mamãe Eu vou entrar nesse lugar bem apertado E peludo Ai, caramba Ele entrou nesse lugar apertado Ai, deixa eu achar Eu preciso achar um lugar que seja bem suadinho Quer dizer, suado Ela quer encontrar um lugar suado Mas pra que será que ela quer isso? Ai, ai Eu não faço ideia O que a mamãe está fazendo Ainda bem que tem uma escuta no carro dela Eu consigo ouvir tudo o que ela disse Ai, ai, bati meu carro de novo Relaxa porque eu sou mulher Ai, droga Me aplicar multa é feminicídio Ai, eu dei mulher Ai, eu vou atrapelar uma moça Ai, eu vou atrapelar você também Toma Ah, odeio vocês E não vem falar que é feminista não Que eu não sou Eu sou feminazi Ai, deixa eu entrar aqui Por que a mamãe está indo O V não trabalha Na indústria venástica Yoga Uma zona de yoga Ai, eu queria uma zona de f*** aqui Ai, meu Deus Aqui, deixa eu procurar aqui O que a mamãe está indo fazer O que ela está querendo Ai, parece que eu vi Eu vi alguma coisa por aqui Ainda bem que eu estou cega Jogaram Jogou simbionte nos meus olhos Por que a mamãe não me viu Estou me escondendo muito bem aqui Ah, vou esperar aqui agora Ela está indo para a sala de reuniões Com o chefe dela O V não Ah, deixa eu ver Óculos maneiro Eu vou entrar por aqui Por telepatia Pronto Deixa eu parar Porque eu estou muito desanimada Tem que animar, filha Ai, deixa eu ver Cadê a Gwen Ai, caramba Mamãe Oi, gatão Que bola grande Que isso Ah, ela está aqui Ela está aqui Que bola grande Deixa eu subir em cima da bola Pronto Ela está falando da bola de yoga, pessoal Bem que a sua bola é grandona mesmo Pronto, Venom Você pode me beijar Fica quieto, cala a boca Porque eu gosto de estar no controle Só me beija Cala a boca Não é para fazer barulho Eu sou dominadora Meu nome é Camila Ai, pronto Que gostoso Agora vem a merda Ai, ai, meu mamãe Como que você veio até aqui no trabalho da mamãe Ai, meu Deus Você vai contar para o seu pai Eu tenho que correr daqui Eu vi tudo, mamãe Ai, eu vou falar para o papi Eu vi tudo Eu vi tudo que você fez, mamãe Você beijou o Venom Ai, droga, droga Vou ter que contar tudo para o papi Ele vai ficar muito triste com a mamãe Mesmo eles tendo terminado Ele vai ficar muito chateado Porque é o Venom É o arco inimigo do Homem-Aranha Eu não acredito Não acredito que ele jogou o simbiote dele na mamãe E a mamãe deve ser ficada muito chateada com tudo o que aconteceu E ela vai tentar descontar Ai, vai ter que acabar pegando o verão pra Seguinha do papai Ai, papai, papai Ai, papai, papai Ai, galera Que situação complicada para a família do Homem-Aranha Se eu fosse o Bebê-Aranha Eu não sei o que eu faria Eu acho que eu choraria muito E ficaria muito triste Depois falaria tudo para o meu pai Porque eu sou bem X9 Tá, agora bora ver o que ele vai fazer Ai, papai, 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 papai Ai, papai, papai, papai Ai, filho O que você está fazendo aqui? Filho, como que você me achou? Eu estava escondido secretamente Filho, papai A mamãe A mamãe, ela estava beijando o Venom Ah, o que, filho? Não, eu não acredito que ela estava beijando o Venom Ai, eu sou corno Não, papai Vocês tinham terminado, lembra? Ah, filho, mas eu não gosto Eu estou igual umas duas garotas que eu encontrei na balada Uma podia ficar Mas daí quando a outra ficou Ela ficou brava Eu estou brava Papai, mas pelo menos a mamãe não estará morando o Venom em outro estado Quem que está fazendo isso? Ah, é o meu amigo do Rio de Janeiro Ei, bebê Então vamos O que a gente vai fazer, bebê? Papai, a mamãe está ali atrás da pilastra Mas que ela está chegando aqui, papai Ai, filho, não Eu não quero falar com ela Eu vou fechar minhas bocas Zip Mamãe? Ai, filho, você veio contar isso para o seu pai? Ai, amor, amor, por que você está fazendo isso? Eu odeio Eu odeio a família A família brasileira Tchau Bom dia dos petistas Galera, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado dessa bagunça que a gente fez aqui hoje Foi uma doideira total Tamo junto Até a próxima E tchau Tchau